Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Speedball, gente. Hoje estamos aqui com mais um vídeo de ARC, gente. E nesse vídeo eu vou caçar fósseis, gente. Pois é, contas que tem aqui um novo evento no ARC que é pra gente caçar fósseis. E a proposta já tem o que? Uns dois. Já achamos um. Deixa eu ver aqui o outro. Pronto, já temos quatro. Deixa eu ver, não tem mais nenhum por aqui não? Eu vou buscar um bicho aqui, porque aí vai ser melhor pra procurar os fósseis, gente. E quando eu já tiver uma quantidade boa e tal, eu vou pra panela pra ver o que eu posso fazer. Porque você pode fazer um negócio lá na panela. O que será, gente, que dá pra fazer lá com os fósseis? Vou aqui com o unicórnio. Deixa eu ver se aí tá comida. Não sei se eu não tá pensando em nada. É, né? Tá cheio pra caramba, isso sim. Olha, já tem outro aqui. Pronto. Tamo com set... Não, nove. Nove já. Caramba. O que é isso, gente? O que é isso? Um peixe. Ô, peixe! Aqui não é o mar. O chvote. Por que será que ele ficou assim na praia? Peixe! Você não tá no mar! Volta pro mar. Volta pro mar. Pronto, ele tá voltando. Que bom. Você não morre. Nem sei... Não sei nem como é que ele não morreu a propósito. E aí, tartaruga! Vamos procurando, gente. Pra ver se a gente vê por aqui algum fóssil. E é melhor a gente correr mesmo, porque, né? A gente tá tendo que esse negócio é um ladrãozinho. E até agora... Não vi foi ele nenhum. Que coisa. Será que ele só aparece em praia? Ele é um praia? Será, gente? O que eu não achei aqui? Ó, não tem nenhum aqui. Tanto, gente, agora vamos procurar pra esse lado aqui, né? Oxi! Ele ainda só me fosse que tava aqui e sumiu. E aí? Ah, sumiu? Que coisa? Que coisa estranha? Se fosse que eu peguei e sumiu. Agora ele... Eu tenho que ir por aqui. Quase... Na resposta... Láowana... Achei um Mais três Tão com doze já A gente vai com uns vinte Ou vinte cinco, sei lá, alguma coisa assim Uma conta de boa, aí a gente vai A panela que eu posso fazer com isto O que é que eu posso fazer com isto? O que é que eu posso fazer com isto? Bijuns Por aqui, quem sabe Ah, acabou de botar aqui um Pronto Tão catorn Vamos continuar pra correr Que que é isso aqui? Ah É que eu não sou eu Não era uma, né? Que eu não me perdi, eu não me perdi Não me perdi Eu acho que a gente ia assim devagarinho Que assim, né? Como que ela brotou no chão, né? Talvez Ó A gente vai ser na carretera perigo Eu tô com doze, doze Vamo ir assim devagarinho, né? Que assim Pra gente se mexer já chame, eu não perdi Fruta Eu pergunto pra onde é que esses bichos levam as coisas que eles roubam Eita, meu Deus Socorro, socorro Vai matar meu unicórnio Gente, não Vixe Não Ah, meu Deus Meu unicórnio vai morrer, gente Não, bota o fly Uf Matei Nossa, mano, um desespero eu peguei Gente Ó meu bichinho, quase que perdi Melhor eu vou agora, né? Gente Quase perdi meu bichinho Ó Por um tris Que eu não perco ele, gente Minha nossa, não Bota ele aqui pra comer Recuperar aqui a vida Nossa, gente Isso aqui passou perto, hein? Quase que eu perco meu unicórnio Pronto Pronto Já tá se recuperando Nossa, gente Tava vendo já Olha esse bicho matar meu unicórnio Se eu não me lembro de dar um coice nele Vixe Ó, um fóssil Deixa eu ver se esse aqui eu não já peguei Peguei não Mas esse bicho aqui Ele vai me atacar Eu sabia Oxi, gente Pronto Pronto Matei Que coisa estranha Bom, vamos pegar aqui a carne, né? Pega aqui o fóssil Dois Então, quanto já? Dezoito Pronto Agora vamos continuar procurando Tá ficando de noite Vamos continuar assim Caminhando Só que acho melhor eu E um pouquinho voando Assim Ó, gente Acabei foi arrodeando minha casa Gente Como tá de noite É perigoso, né? A gente procura esse tipo de coisa de noite Eu vou pegar Vou deixar Vou deixar meu unicórnio aqui descansando Junto com os outros Esse tapejado tá aqui porque eu tava na casa da minha mãe, né? Então eu tive que pegar um bichinho dela emprestado Pra poder vir pra cá E a propósito dela tá aí aqui Por sinal, o corpo dela tá aqui Ó Tá dormindo Uf Eita Não tem alianão Gente, acho bom esquentar essas carnes Só que parece que não tem madeira e nem palha Deixa eu ver Tem o palha, que bom Gente, eu não sei porquê Eu acho que Mano O ar que agora a gente tá indo pra cá Tá dando pra fazer uma coisa Eita Não posso não Pera aí Ah, acontece que assim Sempre quando há alguma atualização Ou alguma coisa assim De um evento Quando eu volto Pra jogar Eita, meu Deus Tô confundindo aqui tudo, pronto Luzinho aqui na panela Gente, quanta carne pode ter aqui, né? Bom, pelo menos dá pra fazer muito narcótico Bom, como eu ia dizendo Uma coisa ruim do Ark É que quando ele atualiza Ou sei lá Você acaba perdendo tudo Tudo que você tem Até o seu nível Menta aqui um pouquinho na cidade Fortitude tá de boas Mas A vida tem que aumentar também Deixa eu ver Olha, gente Coisa que eu já tinha Vou ter que pegar tudo de novo Marfia, que coisa Questão de livre Não preciso Um momento Não interessa Flash Sedativa eu tinha Paraqueles é bom ter Mural para troféus Bom, não sei que troféu é Né, gente? Ó, gente Deixa Tanto de coisa que eu já tinha Tem que pegar tudo de novo Vamos Mas deixa Deixa que quando eu precisar Aí eu venho e pego Vamos me preocupar com isso agora não Mas bom, gente Gente Ficou tomei essa com o dia Eu vou esperar que essas carnes assaram Ai, gente Pronto Começou aqui o dia Ai, eu esqueci de dia, gente Agora Dá para você deitar na cama Para poder descansar Só que Você só pode deitar na cama A partir dessa aqui De couro E aí sim por diante Gente Não pode não fazer isso no saco de dormir Por enquanto, né? Só precisa ser depois, né? No atualismo Mas A ideia Mas Já dando a partir dessa Já está bom Agora vamos Continuar a nossa procura Procura por fósseis Cadê minhas caras? Aqui Oxi Não tem botada para esquentar isso aqui Que coisa Tá de madrugada Eu vou agora para o castor Vou olhar a partida aqui do outro lado Então Vou andar aqui com ele, né? Dar umas outras Assim vai ser melhor Ele quando ele andou Inclusive já levou uma modina, né? Agora eu vejo o castor E agora eu estou aqui Mas não fosse Vamos ver quantos ele já tem Eu tomo 21 21 Quero mais Quero mais Quero ver o que tem que ser que isso vai dar Oi, tudo bom? Vou vir Cuidado aí E o saldo aqui que eu moro eu acho muito boa Porque não tem Bom, não é apenas do outro lado, né? Mas não tem grandes espregadores, né? Como o T-Rex E o T-Rex E o T-Rex Enfem Por isso que eu vou morar aqui Bom, minha comparação tem esse guincho Saco Oh, que que foi isso? Ah Uns bichos Melhor tomar cuidado Só que pode ter me atacar Ah, eu vou correr mesmo Alguém de novo Estou na minha casa Gente, vamos procurar me atacar Vamos procurar por aqui agora Me dá mesmo que eu estou com roupa de pelo Vamos ver se eu pintar um fóssil Deixa eu olhar até para trás Talvez não brotou algum chão É, vamos procurar Minha, nossa, porque que eu apitou já, gente? Não, não Era o quinto Tente esse fóssil, não Me senti errado Mas eu vou procurar, né? Vamos procurar, né? Vamos procurar, né? Mas eu vou projeçar Vamos procurar, meio para os direitos Combração Os direitos Ou agora Pronto, gente, enfim, achei um depois de tanta andada. Pronto, tamo com o McTowey. Mas ainda falta, vamos procurar. Pronto, gente, não tô pegando aqui nada, não tô... O peixe, ele morre totalmente. Tem que sair com a perna, hein? Se eu falar a perna, tô indo pra fazer. Ih, nossa, não tem que sair com o pós. Mais um! Temos que quanto? Enfim, alca-pouco, vai ter o seu. Conceito! Mais um! Vamos comigo, que sair. Falta três. Vou achar mais três agora. Ai, meu Deus, que susto! E aí? Não tem nada. Vamos procurar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.